Salve, salve gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra você que não me conhece. Eu sou o Flair Boy, tô sabendo que tá chegando muita gente nova aqui no canal, então, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é meu canal do Flair Boy TV, entretenimento, tem dança, tem entrevista, tem muita coisa. Mas, enfim, hoje nós vamos ter treino lá na Estação Cultura, então acompanha nós aí. Segue aqui o meu Instagram e em seguida também vou deixar aqui o Instagram da Estação Cultura pra vocês seguirem lá. E é isso, vamos que vamos! E aí 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 Boa noite. 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 Vamos lá! 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 Deixa um joinha Para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo E vamos que vai! Até o próximo!